Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui na presença ilustres dos melhores advogados aqui dos Estados Unidos, o doutor Ludo Gardini e a doutora Viviane Afonso. É um prazer inenarrável estar aqui na presença de vocês. Falei bonita agora ou não? Falei igual advogado. Estou aqui do lado do meu brother Ronizeri também e hoje vai ser aquele vídeo descontraído que vocês gostam, que não tem roteiro, que a gente vai falar, vai perguntar sobre vida na América, sobre direitos dos imigrantes, sobre o que vocês vão encontrar quando chegar aqui, um papo livre mesmo que eu vou deixar cada um se apresentar aqui. Então fica até o final que vai ser top demais e já deixa o like que é importante pro YouTube entender que esse vídeo é bom e se inscreva que é mais importante, se inscreva aí porque todo dia tem vídeo que vai te ajudar e agregar na sua vida se você quiser morar legalmente nos Estados Unidos. Vamos piscadinha aqui, doutora Viviane, tudo bem? Você se apresenta? Tudo bem, Geraldo. Eu sou a Viviane Afonso, advogada de imigração da Gardini Law. Estamos aqui pra ajudar vocês em todas as áreas de imigração, então qualquer dúvida é só ligar aqui pra gente. E doutor Ludo Gardini? Ah, surpresa! Que isso? Como é que estamos, gente? Não foi atraso da... Quando você tá falando no WhatsApp, né? Ou no vídeo que congela, parecia isso. Eu falei, ele tá preparando algum plano. Prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma bagunça que vão fazer aqui e ao mesmo tempo resolver as suas perguntas, responder as suas perguntas de imigração, suas dúvidas. Estamos aqui pra falar redireto e reto, sem mimimi. Papo reto. Aí, Rony. Então, galera, deixa eu me apresentar também, né? Pra quem não me conhece ainda, eu faço vídeos também, tipo assim, parecido com os vídeos que o Geraldo Afonso faz. A diferença é que você tá morando na Flórida agora, né? E você vem pra cá pra fazer os conteúdos e eu moro aqui em Massachusetts e eu gosto também de ir na Flórida por lá algumas vezes. Eu juro que eu achei que você falou que a diferença é que você era mais bonito. Aí é pra vocês. Deixa a votação aí, gente. Votação aqui embaixo. Depende do canal que ele tá assistindo agora, vai saber, né? Quem vai ganhar, mas vamos ver. Enfim, galera, tô aqui gravando conteúdo, já tenho aqui uma parceria bem a longo prazo aqui com o doutor Ludo Gardini. O Geraldo foi uma das pessoas, assim, que me cativou e a gente acabou virando amigo, se tornando amigo com o tempo, né? A gente falou quando eu conheci ele, eu era um cara que tava lá com 2 mil inscritos, jogando os vídeos de qualquer jeito. Falei, moço do céu, vem cá, deixa eu ter uma assessoria grátis aqui, uma mentoria. E foi lá e me colocou nos trilhos e hoje eu consigo ter essa... Ah, com isso que ele já tá passando ali. E aí eu tô conseguindo ter agora bastante seguidores. Inclusive eu bati 110 mil inscritos, também é uma marca que tá... É difícil muito. Parabéns. Muito difícil ganhar seguidores, ainda mais de maneira orgânica, como a gente faz. E é isso aí. Vamos às perguntas então, né? Então vamos lá, então. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, pros dois doutores aí. Qual foi a sua maior dificuldade no início, quando vocês chegaram aqui? Há quanto tempo vocês estão aqui? Eu cheguei há 15 anos e eu acho que a minha maior dificuldade foi justamente o que eu tento hoje fazer com que as pessoas não passem, que foi um pouquinho de falta de informação. Eu acho que se eu tivesse tido acesso, de repente, a como seria feito um EB2NW, um EB3, talvez eu tivesse me legalizado dessa forma e eu não tive esse tipo de informação na época. Então eu acho que a maior dificuldade foi encontrar realmente profissionais como nós, que fazemos os vídeos com vocês, tentando informar e ajudar o pessoal a encontrar o melhor caminho pra se legalizar ou pra vir para os Estados Unidos já legalmente. E você, doutor? Pô, foram tantas, Geraldo, mas eu acredito que a minha primeira maior dificuldade, que foi o maior desafio, sem dúvida, foi a escola de direito. Eu não dominava o inglês, eles me deram uma média de 30% mais tempo que eu sou estrangeiro e, mesmo assim, a linguagem técnica de um estudo de inglês era assim, de arrancar os olhos, de arranhar os olhos de tão difícil. Então eu estava muito preparado pra isso. E já na sequência, vencer esse preconceito de que um advogado brasileiro pode ser tão bom ou melhor que um americano. Então, com isso, ainda mais, eu estava no Kansas, que é no meio dos Estados Unidos, que é bem americano, assim, não está acostumado muito com o brasileiro. Foi meio complicado. Então, você tem que ser, não melhor do que você, mas você tem que ser melhor do que o americano. É. E isso, sem dúvida, sempre é bom e ruim. Bom porque você sabe que você vai ter que, o quanto você vai ter que sacrificar pra chegar lá. E ruim que nem sempre que você sacrifica, você ainda consegue atingir isso. Então, sem dúvida, existe sempre esse, não quero chamar de preconceito, mas essa diferenciação de que você não é americano, etc, etc, etc. Tanto que no meu primeiro, segundo emprego, na verdade, o meu chefe chegou assim pra mim, falou assim, ah, você não soa igual americano, você não fala igual americano. Olha só. Aí eu falei pra ele, adivinha o que é? Eu não sou americano. Entendeu? E durei um mês de trabalho. Então, e a gente tem sempre duas formas de enfrentar qualquer situação. Uma, o lado negativo, ah, meu Deus, nunca vou conseguir. Ou o lado positivo, isso me dá força pra eu melhorar, já que esse é o meu ponto fraco, a gente vai corrigir. Então, acho que foi isso, assim, no começo, né? Rony, faz aquela pergunta que você queria fazer. Então, eu não sou... Eu sou casado. Eu não sou advogado, mas eu sei que vocês três são, né? E eu acredito que muita gente que tá assistindo a gente lá no Brasil também é advogado, né? Tem muitos advogados que assistem a gente lá. Eu queria saber qual que é o salário de um advogado aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa que chega aqui e consegue se formar como vocês se formaram. E o início dessa pessoa, como que é? É complicado, tá? Porque, vamos lá, vai depender de onde você tá, tipo de escritório e da cidade. Mas a coisa pode variar aí numa coisa de 85 a 300 mil dólares de um salário. Isso é anual? Anual. Então, de 85 a 300 mil dólares, assim, anuais. Dependendo de onde você vai trabalhar, como é que é a estruturação, etc. Porque depende muito. Tem escritórios, por exemplo, quando você faz litígio, que é corte. Se você ganha uma participação nos casos que você ganha. Você ganha um pouco mais. Se você faz corporate. Aqui, geralmente, é tudo muita coisa baseada em performance. Mas eu diria, um salário médio, 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 gira numa média aí de uns 120, 150, já é um salário bom. Um escritório grande. Um escritório pequeno. Uns 100 mil. Estamos falando, então, entre 10 mil por mês, em média. Uns 10 mil dólares por mês é isso aí. Certo. 9, 10 mil dólares por mês. Então, por exemplo, eu tenho um colega que ele faz, é ótimo. Ele tira uns 100 mil por mês. Por mês? Desculpa, desculpa, desculpa. Por ano? Ah, por ano. Por ano, não. 100 mil por mês, não. Por ano. Aí dá lógica que existe advogados que ganham isso, né? Sem dúvida nenhuma existe, né? Porque, entenda, você ganha um caso aí que te paga 2 milhões de dólares de um acidente e você vai ganhar 40%, 4x2, 800 mil. Aí você divide por 12. É, o advogado, ele sempre tá na esperança daquela causa, mudança de vida, daquela ação. Eu falo por mim porque a gente sempre tá na espera, né? A gente tem que fazer o feijãozinho com arroz ali e tal, mas vai vir aquele inventário, aquela indenização, aquele processo que vai te trazer os honorários pra mudar de patamar também, né? Agora eu tenho uma curiosidade aqui. O que vocês largaram lá no Brasil pra poder estar aqui nos Estados Unidos vivendo o que vocês estão vivendo hoje? Porque, né, vocês estão todos no mesmo perfil aqui, vocês três, né? Vocês largaram muita coisa lá ou tava já querendo mesmo ir embora, chutar o pó da barraca e sair fora de lá? Geraldo? Bom, eu posso se dizer que eu abandonei muita coisa, assim, que foi construída ao longo de oito anos, né? Porque eu estudei por cinco anos, depois mais um ano pra passar no exame e mais os estágios. Então, quando eu passei na Ordem dos Advogados do Brasil e abri meu escritório, eu advoguei por três anos, eu tava com o castelinho montado já, já tava com estrutura em andamento, você sabe, um processo em um escritório em andamento, com tudo funcionando e tal, você falar, assim, ó, eu não quero isso aqui mais, vou abrir mão disso aqui, é loucura hoje no Brasil, entendeu? Então, eu posso falar que eu fui doido, muita gente falava, você é doido, você vai abandonar seu escritório, sua carreira, o que você sonhou, eu sonhava muito em ser advogado, pra ser pião nos Estados Unidos, pra ser pintor, pra ser pedreiro, pra falar a privada de americano, eu ouvi isso muitas pessoas. Acho que todos nós ouvimos isso. E dentro de mim, eu falava, cara, eu sou doido, véi, o que eu tô fazendo? Mas ao mesmo tempo, eu preciso viver isso, eu preciso viver isso. E vim, fechei os olhos, porque se você pensar demais, você não vem, cara, você tem que fechar os olhos e falar, eu vou, pá. E foi isso. No começo, eu cheguei aqui, arrependi, pensei que eu perdi, mas depois eu vi que era o processo. Hoje, eu vi que valeu muito a pena e que eu faria de novo. Hoje, você vê os vídeos antigos, quando você chegou aqui, né, na obra, todo sujo lá, trabalhando. É, evolução, né, cara? Caramba, como que a vida melhorou, né? E vocês, vocês abandonaram muita coisa? O que você tinha quando você veio? Eu tinha vinte e oito, eu acho. Eu também. Quando eu cheguei aqui. Vocês abandonaram muita coisa ou vocês construíram aqui? Ah, eu abandonei também a minha carreira lá, né, não tava assim tão estabilizada ainda, porque era relativamente nova de carreira, mas abandonei também e ouvi como você e muitas pessoas dizerem, ah, mas você vai pra lá fazer o quê? Você tá abandonando a sua carreira aqui? E eu acho que é isso também, é algo que a gente tem que mudar nas pessoas lá do Brasil, acharem que a gente vem pra cá pra fazer algo que não é digno, né? Eu acho que qualquer profissão é digna, eu acho que tudo que a gente chega aqui e faz no começo, não tem problema nenhum e tem muita gente que também já vem pra cá e não passa por nada disso, já vem direto com o seu green card, com a sua profissão já estabelecida, então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade de que a gente vem pra cá e vai ter que começar a engatinhar. Mas acho que essa é a realidade de praticamente todo mundo, todos nós chegamos aqui e demos um passinho pra trás, ou dois ou três, pra poder continuar caminhando e chegar hoje em dia onde a gente tá. Eu deixei também minha família, né, tenho família aqui, mas deixei também família lá, deixei meus pais. Mas é isso, a gente tem que pensar, pôr na balança o que que a gente quer, né? Eu acho que uma vida melhor, construir alguma coisa aqui ou continuar lá, né? A gente poderia estar lá até hoje, mas a gente estaria feliz lá, né? Então, tem que pensar. O doutor chegou jovem aqui, né? Não? Lógico, eu sou jovem ainda. Não, você chegou jovem assim. Não, eu tinha um filho velho na cara da câmera. A cara dura aí, não. Nossa, ainda, chegou jovem ainda, né? Vai, prossiga, prossiga. Eu não vim pra cá direto, né? Eu saí primeiro pra Suíça, que ganhei uma bolsa de estudo com tudo pago, mais uma mesada. Mas eu não vi futuro pra mim lá. Brasil não era, não falava alemão, o país é extremamente fechado, contra imigrante. Na verdade, eu fui pra Suíça porque eu tinha uma namorada que foi pra lá, eu fui seguindo ela. A gente brigou, desmanchou, eu já tava indo pra lá, acabei indo, voltamos, desmanchamos depois. Foi aquela bagunça. Mas eu fui pra Suíça primeiro, por três anos e meio, quase quatro anos, onde eu fiz um mestrado em Direito Internacional e Economia. De novo, com tudo pago, eu saí do Brasil pobre. Com tudo pago, mais uma mesada. Foi a melhor experiência da minha vida, Geraldo. Eu dormia num prédio, acho que era 12º andar, eu não vou até hoje. O banheiro era coletivo e a cozinha era coletiva. Então eu tava lá, tomando o meu banho, fazendo o número dois, e a menina tomando um banho do meu lado, assim, né? Nossa! Uma coisa que você não acostumou. Coisas de Europa. Eu compartilhava uma coisa, agora é coletiva. Eu não sabia se eu saía do banheiro, o que eu fazia. E o pior é que não era tudo fechadinho, assim. Aqueles banheiros que ficam abertos embaixo, em cima, se eu olhar, você vê, né? E eu lá, o número dois, fedidinho ali, e a menina tomando banho, mas não tô entendendo isso aqui. Aí eu comecei a ir no banheiro, assim, uma da manhã, entendeu? Porque brasileiro, a gente não tá acostumado com isso. Mas aí você vê que é tudo mimimi. Então isso foi a primeira coisa, eu tive que aprender a lavar roupa, então eu botei branco e vermelho pra lavar roupa. Não, 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 veio branco e rosa, né? Eu lembro preto e amarelo, voltou preto e verde e oliva. Então você vai aprendendo, né? Com certeza. Botei lã na máquina de secar e voltou um negócio do tamanho de Playmobil, assim, de Lego, né? Porque encolhe tudo, então a gente vai aprendendo. Mas o que eu deixei pra trás? Eu deixei tudo, a gente deixa tudo. Tudo que você conhece, tudo. Eu não falava inglês bem, falei, tem que dar um jeito, vamos se virar. E não fui pra um lugar aqui que tem um monte de brasileiro. Não tinha brasileiro lá. Então esse foi o grande desafio. E aí depois eu larguei de novo tudo lá pra vir pros Estados Unidos. Aí eu vim um pouco mais preparado já pra fazer o direito, aí eu quase não aguentei o tranco. Porque a Europa é legal, mas a Europa é um pouco mais desse tipo assim, mais amigável com você. É mais vamos conseguir, vamos unir. Não é que nem aqui que é essa meritocracia aqui. Não tem. É cada um por si. Sim, é verdade. Todo mundo atrás do dinheiro. Exato. Tem esses rankings, competição, não é outra pegada aqui. Então quando eu cheguei aqui, até eu brinco que eu fui o quinto colocado da minha faculdade na posicionamento. Porque aqui tem um ranking, né? Eles contratam. A Harvard contrata os top 1%, aí vai baixando. Eu era o quinto colocado da faculdade, vocês acreditam? Olha só, cara. De baixo pra cima. Tipo assim, eu era o quinto, mas tinha quantos? Cinco. Não, na verdade tinha umas 200 pessoas. Então eu tava em 195. Tanto que aqui a nota vai de 0 a 4. Certo. Então a média pra você passar é 2. Eu tinha 2.01 de passar. Cara, ninguém foi o melhor aluno. Você não precisa ser o melhor aluno pra você ter sucesso. Exato. Você precisa fazer o necessário. O pessoal vê pra mim ter essa cara de rico, achando que eu vim que meu pai me deu um milhão de dólares, assim, vai pra cá nos Estados Unidos. Não foi bem, assim. Eu cheguei aqui, eu tinha 560 dólares. E aí a gente vai se virando, né? Tem necessidade, a gente acha um jeito de dizer... Sabe o que eu acho legal, cara? A gente que veio pra cá, abriu mão da nossa vida, da nossa família no Brasil, pra começar aqui. Você vai criando uma casca tão forte que você se adapta em qualquer situação. Se precisar falar, ó, você vai ter que mudar lá pro Japão. Você consegue se adaptar porque você já sabe o sistema de imigrante. Pô, tem que chegar, tem que alugar primeiro um quarto, uma casa. Eu tenho que fazer um plano de telefone. Eu tenho que conhecer os brasileiros, conhecer as pessoas. Você sabe o caminho da roça. Agora você que tá assistindo esse podcast aqui, que tá no Brasil, você tá com a sua cabeça fechada. Você, às vezes, nunca saiu nem do seu estado. Você só sabe como é que é a sua cidade. Você pensa que é normal viver essas mesmas coisas. Não. Aí o imigrante, ele abre a mente, ele expande, ele cresce, ele evolui. Ele toma lapada, mas ele aprende. E hoje, a gente fica tão forte que você encara qualquer coisa hoje. É verdade? Um colega meu que fala que eu tenho couro de jacaré, que eu se adapto a qualquer coisa. É frio, é sol, é pancada lá e pancada de cá e o negócio vai indo. Eu acho que é verdade isso, né, cara? Porque o imigrante no geral, eu já sou um imigrante dentro do Brasil. Eu nasci em Rondônia, mas eu rodei o Brasil quase todo já, morando. Rondônia eu conheço tudo. Morei em várias cidades em Rondônia. Morei em São Paulo também, Campinas, 5 anos. Morei no Acre, 3 anos. Entendeu? Eu fui para Londrina também, morei um tempo lá. Então, eu já era um imigrante dentro do Brasil. Eu só fiz o meu papel de vir para os Estados Unidos, que eu já queria vir para cá. Então, para mim, eu tipo assim, eu larguei alguma coisa? Larguei. Mas eu tenho certeza, não vou dar certeza também que eu não sei da vida de vocês lá no Brasil. Mas eu acho que era um pouco menos que eu deixei para trás lá. Eu estava construindo ainda, né? Tipo, foi lucro para você vir para cá. É, foi lucro. Para mim, foi lucro para aqui. Não tinha nada a perder lá. E também o que eu vejo, por exemplo, muita gente, você vê na internet, né? Ah, o Marcos Zuckerberg largou a Harvard para fazer o Facebook. Flor de Itália largou a escola. Flor de Itália largou a escola. Todo mundo fala isso, né? Largaram a escola para se tornarem milionários e bilionários. Eu fiz o contrário. Eu sempre estava em escola. Eu fiz faculdade de Direito. Na verdade, eu comecei com Medicina no Brasil, na Santa Casa. Não era meu café. Com a praia. Não era, não era. Aí, eu fui fazer Direito. Me formei no Mackenzie. Aí, eu olhei para o Brasil e falei assim, uh, isso aqui não vai melhorar. Isso aqui só vai piorar a partir de agora. Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo não vai ficar melhor. Não tem infraestrutura. Ninguém investe. Está crescendo desorganizadamente. Eu vou vazar disso aqui. Aí, foi quando eu comecei a me coçar para sair. Então, eu até esqueci de ir para a escola. Exato. Aí, eu consegui essa bolsa de estudo para ir para a Europa. Estudei, fiz meu mestrado lá e vim refazer o Direito aqui. Tanto que minha mãe chegava para mim e falou assim, você tem medo de trabalhar? Você só fica na escola? Não, não é isso. Eu sei o caminho que eu estou fazendo. É um caminho um pouco mais, eu chamo a volta longa. É uma volta longa, mas a hora que começar a dar certo, eu não tenho porquê não. Mas, para começar a dar certo, você tem que ter muita confiança no TACO. Muita confiança no TACO. Para o pessoal que está assistindo nós aí, você acha que vale a pena a pessoa que tem a vida estável no Brasil, que tem um salário assim, acima de 20 mil, tem uma casa própria, um carro quitado. Você acha que vale a pena essa pessoa abrir mão da vida dela lá, da estabilidade para começar a vida aqui nos Estados Unidos? Ou aqui é um lugar para quem, tipo, não tem escolha, está com a faca no pescoço no Brasil? É para mim? É, é geral aqui. Depende. Eu sabia que ele ia falar isso. Depende. Porque não adianta você largar tudo que você tem para vir com a mão na frente e atrás na coragem, sem uma planejamento, sem uma preparação. Não adianta. Sem ter paciência também, querer atropelar os processos. Entende, eu tenho pessoas aí que estão fazendo o contrário, não estão nem tentando voltar para lá, para recomeçar lá. Mas aí depende, Geraldo. Eu tenho um, na verdade, um familiar meu que veio com, ganhou muito dinheiro lá, mas assim, muito dinheiro. Veio para cá, tentou, não está conseguindo. Não está conseguindo o quê? Se adaptar? Se adaptar. Gostar daqui? Gostaria, mano. Sim. Mas não está havendo oportunidade, porque não está batendo no estilo. Ele fica lá, ele era o bam, 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 bam. Aí aqui ele é apenas mais um que está começando. Exatamente. Então, para você digerir isso é complicado. Então, ele falou assim, Ludo, eu não quero sair do Brasil, porque lá eu sou rico, aqui eu sou classe média. E eu não estou fazendo, só estou gastando dinheiro aqui, etc, etc. Eu entendo esse ponto de vista, mas aí é onde você, a pessoa tem que entender, por isso que eu estou falando em paixão, etc, você tem que recomeçar. Então, às vezes, quando a pessoa está bem estabilizada, aí 20 mil por mês, 30 mil por mês, você está relativamente bem estabilizado, você vive bem. Mas? Mas? Não, não é mais, aí você tem que ter um plano se quiser sair. Geralmente, esse tipo de pessoa sai quando eles passam por um problema. Fui sequestrado. Isso. Fui sequestrado de segurança. Teve algum problema que você, ok, não importa o dinheiro que eu ganhe ou o que eu estou fazendo aqui, não vale a pena. É que nem você perguntar para mim. Doutor, se você tivesse, ganhasse duas vezes mais do que você ganha, você voltava para o Brasil? Não. Porque não adianta você estar morando numa jaula, enquanto está todo mundo solto e você é o cara preso dentro de casa. Tem grade em casa, arame farpado, alarme, você sai com medo. São Paulo, capital, está falando. E a violência está espalhando. Porque, entenda, o que você vê na televisão? Todo mundo se mata, todo mundo se rouba. Aí o presidente fala, pode roubar celular, que é só um celular. É para tomar cervejinha, para comer um churrasco. Aí avacalha. Entendeu? Então, por exemplo, você vê o pessoal no Brasil, em São Paulo, né? Quando você para no Faroque, eles vêm limpar o teu vidro por dinheiro. Mas se você oferece um emprego de limpeza? Não quer. É. Porque o que eu tenho percebido, eu até falei com o Rony, tem muitas pessoas que estão se frustrando vindo para cá. Por quê? Eles estão pensando que aqueles Estados Unidos estão desenhando o paraíso que vai chegar aqui, já vai ganhar dinheiro fácil, já tem o emprego esperando, que tudo mais. E abandona essa vida estável no Brasil e chega aqui e dá de cara com a realidade. Que é o quê? Não vai ganhar nada, vai ganhar pouco no trabalho, porque não sabe a profissão, os aluguéis caríssimos. Você vai ser apenas mais um aqui, começa a... E aí o cara que traz a família e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E tem muito... Eu conheci duas famílias que voltaram para o Brasil em menos de um ano. Porque falaram o seguinte, cara, eu imaginava outros Estados Unidos. Eu percebi que não é isso que eu quero, que a vida que eu tinha no Brasil era melhor. Então eu acho que isso é subjetivo, cara. Eu acho que cada pessoa tem... Para uns, dinheiro não tem nada a ver. Ele quer a segurança e essa vida aqui. E para outros já é dinheiro, entendeu? Então cada pessoa tem uma média de qualidade de vida. E outro negócio, o que você sempre quer se iludir, né? O que você coloca na sua cabeça, o que você acha que é verdade. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um grande amigo meu, quase família. E ele está aqui, o quê? Cinco, seis anos. E eu disse assim, Ludo, vou voltar para o Brasil. Eu falei, é, eu acho um erro que você já está aqui há cinco anos. Você vai tomar uma porrada tão grande que você não vai acostumar. Tua filha não fala português. Ela não foi alfabetizada em português. Ela vai pedalar. O teu nível de vida vai fazer assim. Mas eu falei, vamos brincar. Eu vou fazer a pergunta. O que você vai fazer lá? Ah, eu vou montar uma loja de carro usado. E eu falei, tá bom. Você fez isso aqui? Não. Eu, por que não? Por que você não fez isso aqui, se esse é seu sonho? Por que você não começou isso aqui? É tão simples, né? Fazer isso aqui. Eu falei, eu vou te ajudar. Só posso ter dinheiro e... Eu falei, eu vou te ajudar. Ainda mais agora, Rony, que liberou a carteira de motorista em Massachusetts, né? Que carro estava vendendo que nem... E outra coisa, registro no mesmo dia. Tem negócio de esperar 15 dias pra registrar um carro, mas... Então eu falei assim, então eu vou te ajudar, tá? Eu vou te mostrar. Eu levei ele numa concessionária de carro usado aqui de um colega meu. Eu falei, olha, vamos conversar com esse cara pra se aprender como funciona nos Estados Unidos. Fui lá. Ele é um pouco mais complicado do que eu achava. Eu falei, sempre é. É esse o problema, amigo. Sempre vai ser mais complicado do que a gente idealiza. Nunca vai ser aquilo. É que nem é que eu não fiz direito. Eu também pensei em desistir toda semana. Porque meu inglês era ruim, eu não conheço ninguém. Eu literalmente chorava, porque as minhas notas eram um... Eu falei, eu vou bombar. E... Voltando nele. Aí eu falei, por que você não começa pra se aprender, pra você ver como é que você vai estar lidando com o brasileiro? Aí você vê, aí você vê se dá certo. Aí o que aconteceu? Três amigos dele, que eu fiquei sabendo, que moram na mesma cidade, que vendem carro usados, vieram pra cá. Eu falei, então, eu não acho que a tua ideia é muito boa. Se o pessoal que tá mexendo com o que você quer, tá vindo, você tá indo pra fazer isso? Ué, não tá certo. Tem uma coisa que não tá abrindo. É verdade. Entendeu? Tem uma coisa que tá abrindo. Então, o que você... A pessoa, mas é o que aconteceu. Ele botou na cabeça dele e ninguém vai tirar. Então, ele vai ter que ir. Espero que dê muito certo. Espero que ele se torne uma próxima caoa da vida. Sim. Entendeu? A gente nunca sabe se não tentar. Mas você analisando de fora, o buraco é bem mais embaixo. Então, é esse o cuidado que você tem. Porque você vindo pra cá, não é que você vai sentar, alguém vai te implorar pra você trabalhar. Vou te pagar tanto, vou te dar um carro. A coisa não é assim. Acho que faz um pouco de diferença também pra que estado a pessoa vai, né? Eu acho que a vida da Flórida, por exemplo, é muito diferente da vida daqui de Massachusetts. E às vezes as pessoas idealizam, como você falou, uma vida, mas depende do lugar onde elas acabam se colocando, não é bem aquilo que elas esperavam. Porque a diferença salarial, também de oportunidade, etc. É muito diferente, dependendo do estado, né? É, mas por exemplo, o Brasil, eu adoro o Brasil. Eu tava em São Paulo essa semana passada. Adoro. Você dirige pro São Paulo. Jardins, Itaibibinha ali e tal, Ibirapuera, Moema. Toda esquina tem um boteco. Assim. É. Terça-feira, assim. Gente na rua, na calçada. Crise. E a gente não vê, né? Crise. Esse povo não trabalha, não? O que esse povo faz? Eu lá, dentro do escritório, o dia inteiro, no seu caso, né? É isso. Entendeu? Aí eu falo assim, sem brincadeira, que a pessoa reclama. Eu trabalho até as oito, tô ralando, a pessoa aqui tomando cerveja também. Eu também quero. Eu falo, nossa, eu quero aproveitar a minha vida, tomar uma cervejinha, segunda-feira, cinco da tarde. Mas, meu... Então, essa é a diferença. Então, se você vem naquela ideia de que você acabou aqui pra tomar uma cervejinha com os amigos, é coisa... É, o estilo de vida aqui, eu acho que dá o choque de realidade. Porque no Brasil, você sai do trabalho, passa na casa da sua mãe, toma um café, passa na sua tia, tem um boteco na esquina ali, já tem seus amigos ali. Você tá ali no seu momento, as pessoas que você ama, tá ali. Aqui não, acaba o trabalho. É uma hora, duas horas pra você chegar na sua casa, chegou, tomou banho, comeu, dormiu amanhã, tudo de novo. É uma vida em rega, sem graça. Pelo menos dois anos a pessoa vai passar por isso. No mínimo. Então, eu acho que isso que as pessoas estranham. Eles pensam que vai ter a mesma interiorzinha lá na casa deles. Eu conheço uma pessoa que trabalhava de duas a quatro horas no Brasil. Hoje tá trabalhando dez a doze aqui no... É. Entendeu? E aí? É, e que essa pessoa estiver preparada e isso que ela tem que trabalhar, vai ser ralar. E o começo aqui é difícil. Então, o que aconteceu? Eu fui procurar um emprego, fui ser advogado e falei assim, você nunca vai conseguir ser um advogado de sucesso. Eu como? Ah, porque você é o inglês, você tem um sotaque, era o que eu precisava ter ouvido, Geraldo. Era o que eu precisava ter ouvido. Aí você tem a opção, ou você desiste, escuta o que o cara falou e volta, ou você fala vou provar pra esse cara tá errado. Nem lembro o nome, nem sei quem que é. Mas até hoje eu agradeço a ele, porque aquilo me chacoalhou. Aí o que eu fiz? Eu falei, ao invés de falar assim, você não sabe o que você tá falando, eu falei, tá, mas ele esteja certo. Então, o que eu vou fazer? Meu ponto fraco, eu comecei a fazer aula de inglês todo domingo, duas, três horas. Hoje, eu quero aprender francês, porque eu tô sempre aprendendo, eu sou um estudante eterno. Tô sempre treinando o cérebro. Então, o que eu faço? Como você falou, eu morro de carro, você falou, eu morro de carro. Então, eu ponho o meu appzinho de francês lá e vou estudando francês, italiano, vou escutando as notícias, eu não escuto música. Sei. Então, você tá sempre melhorando um audiobook pra melhorar, automelhoria, entendeu? É o que eu vou fazendo, porque eu dirijo meia hora, 30 minutos, então a minha aula é 30 minutos, eu dirijo isso. E aproveitar o seu tempo, né, cara? Fazer render. Aqui, tempo é dinheiro, como eu falo, literalmente. Então, amanhã eu tenho uma corte criminal em Frêmea, é da 40 minutos da minha casa, eu já sei o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, 30 minutos pra chegar lá, eu estudo francês, 30 minutos pra voltar, eu estudo italiano, entendeu? Sabe o que eu acho? Eu tava até refletindo. Muita gente se vitimiza, muita gente reclama, mas ó, o sol tá brilhando pra todos. O vento, ele sopra pra todos. E a sombra também. O que você tá fazendo de diferente que o cara que tá vencendo tá fazendo? Sorte. Ou não tá fazendo? Sorte. Quem que sabe o que é a definição de sorte aqui? É o encontro da preparação com a oportunidade. Yes! Isso! Porque eu tenho sorte. Por isso que eu sei. É aquela coisa assim, ó, esteja preparado. Quando aparecer, é minha. Agora vamos falar o que a gente veio falando no carro, na vinda de lá pra cá, né? Pra gente fazer os vídeos. Eu falei pro Gerardo, cara, tudo que nós falou, um ano e meio, dois anos atrás, tá acontecendo. Tudo. Tudo, cara. Eu, o Rony, conversava muito, assim, a gente falou, a gente vai viver isso, vamos ganhar isso, vamos conquistar isso. E não tinha nada na época. Aí eu pensava, mas é doido, como é que a gente vai chegar lá? Hoje no carro, nós, você tem isso, você tem aquilo, nós chegamos nisso. Caraca, um ano atrás, nós tava falando disso. Cara, um ano atrás, ele tava falando pra mim que ele ia embora pro Brasil. Exato. Eu tava chutando pau da banaca aqui e que ele ia embora pro Brasil. Nesse prédio que a gente tá aqui, o escritório tá aqui, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha metade de um andar, são três andares aqui. Tinha metade de um andar. Eu olhei pra esse prédio e falei, me dá cinco anos eu encho esse prédio. Enchi em dois anos e meio. Olha só. Entendeu? Mas, entenda, não é que eu sento e ele vai enchendo sozinho. É seis dias por semana, dez, doze horas por dia, todo dia. A maioria das pessoas hoje é o seguinte, tá na internet. O brasileiro é o país que mais consome internet no mundo. Tem um vídeo ensinando a ganhar dinheiro, ensinando a crescer e um vídeo de comédia fazendo a pessoa rir. O de comédia vai ter um milhão de views e o ensinando alguma coisa vai ter dez mil. O brasileiro não quer aprender, infelizmente. Mas eu acho isso lindo. Imagina se tivesse um milhão de pessoas tentando aprender, ia ser tão mais difícil. Isso é bem mais alto. Então, eu falo pras pessoas, o que você tá fazendo com o seu tempo, mano? Para de perder tempo assistindo coisa que não vai trazer retorno pra você, assistindo novela, assistindo trem que não vai te trazer. Vai aprender o inglês, vai aprender como é que ganha dinheiro, como é que monta uma empresa, vai estudar, vai investir em você mesmo. Aí depois o resultado, a conta fecha. Ah, eu não tenho nada, meu vizinho tá conquistando, comprou uma casa, e eu tô aqui, eu não tenho sorte. Essa vida... Não tive sorte. Não teve sorte. Mas enquanto o outro tava ali, cavando, cavando, estudando, o patinho que você fala... É, eu lembrei disso agora. Meu amigo, a vida tá pra todo mundo. Agora é você que tem que correr atrás. Pois é, e a sombra, você falou do sol e do vento, né? Você tem que falar da sombra também. Então, tipo assim, se o doutor Ludo, a doutora Viviane e você estão na sombra hoje, né? No sentido figurado, é porque vocês batalharam muito pra chegar onde vocês estão chegando. É, ninguém tá na sombra aqui não. Entendeu? Entre aspas, né? Melhor do que os outros. Mas, assim, tem a sombrinha ali também, só que aí pra chegar na sombra você tem que sofrer o sol, sofrer o vento pra chegar lá. Muita gente... E muita gente não quer, já quer chegar direto na sombra, não é assim. É, gratificação. Quer chegar sentando na janela. Ó, o primeiro passo nunca vai te levar no seu objetivo, mas ele vai te tirar da onde você tá. E muita gente fala o seguinte, ah, eu não fui predestinado, eu não fui escolhido. Agora você pensa, você acha que quando você nasceu lá, Deus carimba. Esse vai dar certo. Vai dar certo? Não vai. Vai dar certo. Isso é coisa da sua cabeça. Se você falar que não vai dar certo, você não vai dar certo. Agora se você falar, eu vou dar certo. Quando você fala essa palavra, parece que ela volta pra você e te dá uma força. Então, tudo é poder da palavra, pra palavra. Eu fiz uma coisa agora. E nunca duvidar, e nunca duvidar do nosso potencial, porque a gente duvidava. Tudo que eu quero, a minha meta, no ano que vem. Imprimir o valor que eu quero chegar, a casa que eu quero comprar, o carro que eu quero ter, imprimir na parede, coloquei na frente assim do meu quarto. A hora que eu levanto assim, eu falo, que eu já olho, automaticamente meu subconsciente fala, você tem que trabalhar pra conquistar isso. Então você tem que mentalizar e fazer esse desenho visual, pra você se cobrar todo dia. Entendeu? mentalização. E é bacana a gente estar falando isso aqui, porque o que que acontece? Geralmente a gente faz uns vídeos mais falando sobre imigração e tudo mais, e essa parte de vocês, nossa, às vezes eles não sabem, né? Exato. E as pessoas falam assim, ah, esses caras ricos já, já nasceram ricos. Não, tem muita coisa pra chegar ali. Entendeu? Não é verdade? É verdadeíssimo, entendeu? A gente, é que nem eu, eu pegava lá em São Paulo, o Praça da Bandeira, eu lembro o primeiro carro que eu tive era um Fiat Uno, 47 cavalos, o carro era tão básico que não tinha a tampa do porta-luvas, não tinha o retrovisor do passageiro e acabou, 47 e o tanque de gasolina durava três semanas, né? Mas eu chamava motor de enceradeira, subindo qualquer coisa lá, eu pedi pra todo mundo descer, me encontrei lá em cima, o pessoal tinha que subir, porque o carro não subia. Não, aí é difícil, mano. Nossa. Aí agora hoje tem a Ferrari, tem a Raptor. E outra coisa, né, em relação a Ferrari, a Ferrari não, você tem que colocar um nome na lista, você entra numa lista quando você compra a Ferrari, né? É, depende da Ferrari, a minha é entre-level, mas eu estou feliz. Cara, olha aí, ó. Não, e olha pra você ver, essa caneca, ele usava ela quase desde o início que eu conheci ela tem muito tempo, não tem? Lógico, eu to pontei a semente. Aí o cara, acho que foi a última ou a última vez, a Ferrari lá, aí eu olhei, eu liguei, faz sentido, entendeu? Ou seja, você já sonhava com isso há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que eu queria dizer com isso? Até o Geraldo fala isso pra mim, quando ele conquista qualquer coisa, ele fala, Rony, não estou te falando isso que eu conquistei, pra dizer pra você que eu sou melhor do que você, pra querer ser superior a você. Eu estou dizendo pra você isso, porque você também pode conseguir. Desse jeito. Um cara que saiu lá de um Fiat com 47 cavalos, pra quantos cavalos agora? 560. Falei, entendeu? Só isso aí. Dá pra comprar a fazenda com esses cavalos. Entendeu? Então, tipo assim, vocês também podem chegar lá. Você que chegou até o final desse vídeo, que a gente já vai se encarregando de encerrar o vídeo por aqui, cara, se espelha em pessoas como nós aqui, que estamos aqui nos Estados Unidos, aí vocês pensam assim, ah, mas vocês não trabalham não? Vocês só fazem vídeo? Ué, é o nosso trabalho também. Da mesma forma que o trabalho do Dr. Luda, da Dra. Viviana, após, ela chega lá com 15 minutos, causa ganha. Nossa, foi tão fácil, né? Mas não sabe o tanto que eles pedalaram pra chegar no processo daquela pessoa, às vezes, anos. E se tiver que dar uma outra palavra também, que eu gosto, também começa com P, que eu acho essencial, é persistência. Porque você vai errar nas primeiras vezes, não vai dar certo, e você vai desanimar. É que nem quando eu me formei, eu fui mandado embora três vezes em três meses, literalmente, quatro meses. E eu falei, meu, eu sou o pior pessoa do mundo, fui mandado embora três vezes em quatro meses, vou me jogar da ponte, né? O que que eu vou fazer na minha vida? Mas você tem que ter persistência, tem que acreditar no taco, ter persistência. E saber que vai demorar, né? Não é a coisa que alguém vai chegar assim, às vezes acontece, mas aí o pessoal sai na televisão. Mas pra todos nós mortais, o caminho é longo, é árduo e é duro. Tem que ter persistência, correr atrás e entender que vai levar tempo. Eu também queria chegar aqui, abrir um escritório e todo mundo entrava. Hoje até, foi engraçado, eu fiz a entrevista de um advogado, que ele tá com o negócio próprio. Eu falei, mas você tem o seu escritório próprio, por que você quer trabalhar comigo? Ele é, Lula. Não é, doutor. Não é tão fácil quando a gente pensa. Ele sentiu na pele, né? Eu falei, trazer os clientes, agradar os clientes, fazer o caso, trabalhar, a coisa não é fácil. Eu falei, é, né? Agora você entendeu. Vendo de fora, é fácil. Mas quando você tem que ir lá, como é que é o negócio? Patinar lá, pedalar lá. Pedalar lá, nadar, a coisa muda. Porque aí você tem que ser o businessman, o advogado, o customer service, tudo. E não tem essa. É que nem ele tava contando. E atrair novos clientes também. A minha filha babou da minha gravata, eu tive que tirar a gravata e ir pra corte, ele me contando. Aí o juiz, por que você não tem duas gravatas? Ninguém tem duas gravatas. Exato, mas não tem essa explicação. É que nem uma vez, eu fui numa corte, eu esqueci minha gravata. Aquelas coisas que você tá correndo, eu botei no trinco da porta, esqueci de pegar e vazei. Eu cheguei e falei, uff. A hora que o clerk, que é o cara que fica lá cuidando do juiz, viu, ele falou assim, não, sem gravata não, ele vai ficar bravo. Aí ele me trouxe uma gravata. Olha só, rapaz. Eu fui lá e depois devolvi a gravata, comprei uma nova pra ele, agradeci um milhão. Mas entendeu? Mas aqui não tem essa de que... Não tem justificativa. Não tem justificativa. Esteja preparado. Quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. Preparação. Exato. Essa é a palavra. E outra coisa, pra acrescentar o que ele disse. Até o Geraldo costuma dizer também, quando a gente tá só nós dois, que eu tenho muita resiliência. O tanto que eu já apanhei aqui nos Estados Unidos e continuo de pé, continuo cravando conteúdo, continuo correndo atrás das coisas, entendeu? Resiliência é persistência, mas ele falou mais difícil. Quase a mesma coisa, né? É. Enfim, vamos dar a palavra pra doutora Viviane, que ela tá falando demais. Não, já vamos fechar aqui, já tá dando 45 minutos aqui. Pois é, pra dar as considerações finais dela. Bom, então eu acho que esse vídeo é pra impulsionar você que tá aí no Brasil ou em qualquer outro país querendo vir pra cá. Não é fácil, mas vale a pena. Prepare-se e seja pronto pra ser resiliente, persistente, que no final tudo dá certo. É isso aí, gente, né? Obrigado por você estar assistindo até agora com a gente aí. Eu creio que esse vídeo, com certeza, vai impactar a sua vida, pra você pensar de uma nova forma, pra você ver que se você quiser, você consegue chegar. Não vai ser fácil, mas tem um caminho. E esse caminho só depende de você, assim como depende da gente também. Então, coloque em ação tudo o que você aprendeu aqui. Porque se nós conseguimos, você também pode. Que coisa diferente que nós temos que você não tem. Você é ser humano, tem saúde. É só mudar a sua mentalidade. É não, doutor? Absolutamente. Acredito em você. Não desisto. Então tá certo. Se inscreva no canal e deixa o like aí, que esse vídeo merece demais. E até a próxima. Tamo junto. Tchau, gente. Tchau.